Quando a gente falava de Bitcoin lá atrás, a gente fala sobre reserva de valor num sentido muito mais subjetivo das pessoas demandarem aquilo porque não tem interferência governamental. Então, essa por trás. E Ethereum, a gente fala que as pessoas demandam porque você vai poder utilizá-la para um pagamento em uma rede que tem alguma funcionalidade. Então, de uma certa forma, é muito interessante você falar e separar o utility token de, por exemplo, um NFT que é puramente uma arte que você não vai poder utilizar para alguma funcionalidade, porque dá esse senso também de um colecionável, meramente colecionável, e de algo que você vai poder converter em algum valor, vai ter alguma utilidade. Então, eu achei muito interessante essa diferenciação que você fez. Uma coisa que eu queria comentar, na verdade, a gente tem visto NFTs subindo e valorizando de uma forma exponencial. Então, muito acelerada. A gente viu, por exemplo, NFTs que foram vendidas a 69 bilhões de dólares e, nesse caso, não foi nenhuma NFT que era um utility token. Então, foi uma arte digital somente. Quando isso acontece, então, quando eu vejo uma valorização tão rápida de um ativo tão novo, isso me lembra muito o Bitcoin no início e 2017. Na verdade, me lembra o Bitcoin em vários momentos de sua história. E me remete a coisas que também já aconteceram no Bitcoin, como, por exemplo, as pessoas comprarem durante um período de grande valorização e, depois, a gente tem um momento em que o ativo não perde valor, efetivamente, nada muda em seu fundamento, mas as pessoas passam a demandar, pelo menos por um curto período de tempo, esse ativo em um volume inferior, o que faz o preço cair muito. Geralmente, foram as bolhas do Bitcoin, tanto em 2013, 2017, quanto o que a gente viu em 2020. Então, se a gente for observar esse mercado, você acha que a gente pode estar vendo uma bolha em termos de NFT, especificamente? Então, existe esse risco? E como a gente mitiga ele e pode também aproveitá-lo? Porque, de uma certa forma, ficar fora das bolhas... Tem uma frase que eu gosto muito, que é estar certo na hora errada é estar errado. Então, as pessoas que estão fora desse mercado e olham para ele e falam é uma bolha, podem estar certas sobre o fato de ser uma bolha, mas elas podem estar erradas no momento em que essa bolha vai estourar e podem deixar de aproveitar a valorização. Então, como é que você vê essa nuance, esse paradoxo, e como uma pessoa que está fora desse mercado consegue se expor, mesmo mediante um eventual risco de ser uma bolha, pelo menos no curto prazo? Eu acho que a primeira coisa que qualquer investidor tem que ter, Bruno, é não ficar bitolado com o FOMO. O fear of missing out, o medo de ficar de fora. A gente vê aí muita gente querendo entrar em tudo que é coisa. Quer entrar em NFT, jogos de blockchain, cripto nova, launchpad. O cara quer ser uma máquina de pegar cripto no início. Só que ele esquece que muitos projetos não dão certo. E aí eles acabam fazendo besteira porque tem o medo de ficar de fora e querem tentar pegar todas as oportunidades. Então, quando eu olho para NFTs, hoje eu tenho um certo receio e eu não tenho NFTs, porque eu não consigo ainda ver o valor de algumas NFTs. Então, por exemplo, a gente pega aquele Borrowed Apes, é uma coleção de NFT e vários deles foram vendidos por 700 mil, 800 mil, 1 milhão de reais. E qual que é o benefício? Simplesmente fazer parte de um grupo de pessoas que possuem o mesmo NFT. Ah, mas, puxa, as pessoas que têm esse Borrowed Ape, que vão nesses encontros de quem tem esse NFT, são pessoas famosas. Se a pessoa vê valor nisso, ela compra. Ao meu ver, não tem valor ainda. Eu não vejo valor nisso. Então, assim, eu acho que existe, sim, uma baita especulação no quesito de NFTs. Eu acho que ainda é muito difícil conseguir precificar um NFT. como é que eu precifico uma imagem. Até porque aquela imagem, quando você tem ela na sua wallet, você não tem aquela imagem. Você só tem a representação de que aquele código é verdadeiro. Então, assim, no final do dia, você só tem uma cripto que representa que aquela NFT, ela é sua. Qualquer um pode tirar um print e usar aquela imagem para o que quiser. Mas você é o único que pode dizer é meu e provar que é seu. Então, até que ponto tem valor isso? Não sei. Quando a gente olha para os games, tem uma febre gigantesca para tentar achar o próximo X-Infinity. Está todo mundo tentando achar o próximo X-Infinity. Até para que as pessoas se situem, o X-Infinity foi lançado na Launchpad da Binance. 2.000 X-Infinity AXS eram comprados por 200 dólares no lançamento. Hoje, se nós olharmos quanto vale o token AXS, que é o token do X-Infinity, vale 133 dólares. são 133 dólares vezes 2.000 dá 266 mil dólares. Então, o investimento inicial que o cara tinha de 200 dólares para 2.000 tokens, aqueles 200 dólares hoje valeriam 266 mil dólares. Então, as pessoas querem tentar achar essa próxima, esse próximo X-Infinity como se talvez fosse possível um token valorizar tanto quanto esse. quando a gente olha para blockchain games tem que cuidar um pouquinho porque a gente precisa ver se o jogo realmente está entregando, se já existe alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um token porque eu gosto da proposta que se chama Genopets, Genie é o código. Ele lançou a 1 dólar, hoje já está a 33. Estou falando de uma semana, uma semana. Então, 1 foi para 33. Até que ponto isso é sustentável? Eu não sei. Por quê? Porque o jogo não tem nada. Não tem nem jogo ainda. É só o roadmap para fazer. E já levantou centenas de milhões de dólares. Então, assim, até que ponto vale entrar num jogo que está começando? Até que ponto vale a pena comprar um token de um jogo? Vai muito ali do que o mercado está falando. Eu acho que é muito especulativo ainda. O X-Infinity já se provou no tempo, já mostrou que realmente ele funciona, está lá funcionando há um bom tempo. Eu acho que é um bom token. Mas os novos, acho que tem que ainda tomar cuidado.